Que tal devaniar com as canções desse Bonitão, que além de cantor, compositor, instrumentista, poeta, diria poeta reflexivo, melódico, seduz o público, seduziu minha própria mulher com as suas canções, com a sua sensibilidade musical. Sempre fico muito feliz quando ele está aqui. Gosto de você, Bonitão, muito. Marcos Assunção. Clareou o mar, o sol desceu na orla, correu no azul dos olhos dela. Desceu a renda-mão, a mesma mão que guarda a ilha. E o tempo em nós, sagrado saber qual o mar que nos une até o fim do mundo. E constrói aqui um só continente. Clareou o mar, o sol desceu na orla, correu no azul dos olhos dela. Desceu a renda-mão, a mesma mão que guarda a ilha. E o tempo em nós, sagrado saber qual o mar que nos une até o fim do mundo. E constrói aqui um só continente. E constrói aqui um só continente. E o tempo em nós, sagrado saber qual o mar que nos une até o fim do mundo. E constrói aqui um só continente E o tempo em nós Sagrado saber qual mar Que nos une até o fim do mundo E constrói aqui um só continente E constrói aqui um só continente Você está vendo o que eu adoro esse cara? Por isso aí Tudo ótimo, um prazer estar aqui, como sempre Obrigado, olha aí atrás Então você traz o tempo Você traz o tempo no seu mais recente CD O Tempo em Nós Está bonita essa capa É, ficou boa, né? É O que você pretendeu com a sua história desse trabalho O Tempo em Nós? Se eu queria gravar canções Que falassem dos efeitos no tempo na gente Ou seja, o que o tempo pode acarretar em nós Além de cabelos brancos, rugas, essas coisas todas Fora isso Por exemplo, será que você agiria Hoje, exatamente igual Como você agiu há 10 anos atrás Em determinada situação? Seguramente não Com certeza Então são canções Que falam sobre esse tema Girando em torno do tempo O tempo é o soberano, né? Para tudo E vocês falam de saudades Coisas que ficaram até hoje Apesar de fisicamente terem passado Por nossas vidas Então eu reuni canções Que abordam o tempo Sobre nós em diversas formas Até sobre elementos da natureza mesmo Tem uma canção chamada Cigana Lua Que fala exatamente da lua Aquela coisa que, né? Aquelas coisas de você cortar o cabelo na lua Na lua certa Na lua certa e tal Tem canções que falam diretamente sobre o sol Sobre a distância, tempo, espaço Uma canção que se chama Longe Então é isso São canções que falam exatamente O que o tempo pode trazer para a gente Mas tem participações também Tem participação especialíssima Meu grande amigo Nilson Chaves Crack Compositor Junto com o Flavio Enturinho Da canção Cigana Lua Cigana Lua Tá cantando comigo no disco Foi uma honra muito grande Na verdade eu conheci o Nilson Há 12 anos atrás E sempre quis gravá-lo Que eu acho ele assim Um compositor Fantástico Tem o Silvério Pontes Sim Que é um instrumentista De Niterói É de Niterói Estados Unidos de Niterói Estados Unidos de Niterói Que participou de uma forma brilhante Na canção chamada Lágrimas de Sol E toda a banda Sem exceção Todos são de Niterói Todos tiveram assim Uma participação especialíssima Nesse disco Uma pessoa de Niterói Que aqui está Gostaria de ouvir Lágrimas de Sol Que eu acho esse título Absolutamente lindíssimo Como se o sol chorasse E chora Pode ter certeza disso Chora de saudade Porque a música fala de saudade Tem uma gravura De Niterói Do século XIX Absolutamente maravilhosa Que lindo Da ponta Bem de cá Do finzinho de Niterói mesmo Que lindo Com a vista pro claro Pro Kocovato Não tinha nem Cristo Nem coisa nenhuma Lindo Tem que te mostrar Que maravilha Quero ver Viva Niterói É isso aí Viva Niterói Marquinha a solução Vou guardar você nas cartas Versos, poemas, canções Vou deixar portas abertas Para as estrelas Constelações Me guiarem pela rua Até achar Sozinha Tua alma Em carne fraca Vou sorrir Pro teu retrato Gasto rasgado E sem cor Vou tentar chorar De menos Menos rancor Sem esquecer a flor Que floriu Na lua plena Vasta Serena Derramando Branco amor A espera do outono Do estio Do vento Do alento Do rio Do tempo Do amor Meu grande amor Vou bordar minha saudade Descer num véu A tarde alaranjada Nas labaredas O silêncio Arde no olhar No fim da madrugada Lágrimas de sol Desaguam por nós Assim No rio Que invento Agora em mim A espera Do outono Do estio Do vento Do alento Do rio Do tempo Do amor Meu grande amor Meu grande amor A espera Do outono Do estio Do vento Do alento Do rio Do tempo Do amor Meu grande amor Do vento Do vento Do bothono Do ao Do volunteering Do noto Do noto Preciosa Essa canção As duas Obrigado Feliz que você tenha gostado Pois é, você já povoou Os sonhos da minha bonitinha Com Flor Bela Espanca Falando nisso, eu trouxe um presente pra você aqui Que é um livro Que eu estou lançando agora Em parceria com o Bernardo Nogueira Que é um professor de literatura Portuguesa Sobre Flor Bela Espanca É um livro que eu escrevi Comentando aqueles sonetos Que gravei no disco A Flor de Flor Bela Só que agora falando O disco é cantado, obviamente O livro que a gente está comentando São dados históricos O que Flor Bela vivia No momento que criou cada soneto Daquele, qual era a realidade dela O que ela estava passando O que passava pela cabeça da pessoa Flor Bela Espanca Antes da poetisa Entrar em ação E paralelo a isso Eu estou dando A minha opinião pessoal Também É um livro de reflexões E o Bernardo Nogueira Por sua parte Também fez Uma abordagem Em prosa literária Magnífica Sobre os 17 sonetos Então é um livro Que se chama Dois Olhares Sofrer E o Bernardo Espanca Justamente por causa disso Que eu estou falando O meu olhar A minha visão Como eu vi E o Bernardo E ele dele Mas a nossa intenção maior É que o leitor Descubra o seu olhar também O seu terceiro olhar No caso Seria o terceiro olhar Então é um livro Em cima daquele disco A Flor de Flor Bela Isso aqui vai ter Destino certo Você sabe disso Sim Como o seu destino Ô bonitinha Você também bonitão Será amanhã Sexta-feira dia 13 Você Sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Você dá um pulo Na avenida Pavão Número 950 Numa casa referência De espetáculos musicais Aqui em São Paulo Que é o Café Pá 1 Onde Marcos Assunção Estará dando o seu concerto Portanto Amanhã Treze Sexta-feira 13 No Café Pá 1 Que fica na avenida Pavão 950 Comecei de cor Está vendo? Você Irá se encontrar Com o Marcos Assunção E tem uma promoção bacana lá Os 40 primeiros Que chegarem Vão ganhar um disco Corre O tempo em nós Corre Vê se não some De jeito nenhum Quanto tempo não falando aqui Pô o Zé falou comigo É a gente comentou ali Quanto tempo que ele não vem aqui Pois é Prometo que eu não vou ficar Tanto tempo sem vir Obrigado Até quando já sou Meu irmão Tchau 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 Tchau